E esse mesmo? Mas depois de coberta. Não, de novo. Caldade. Tem que arrumar uns sacos, velho. Então vai pra derramar isso no líquido? Não, não. O líquido pode jogar fora. Joga tudo no bacia. Lá vê o que faz, né? Vamos virar esse... Só um negócio pra não derramar. Pra gente conseguir tirar o negócio. Pega só um pauzinho pra... Ou então... Isso. Não vai precisar, né? Não, não vai precisar não, velho. Vamos só levar o material. Porque não carregar líquido, né, cara? Ficar levando líquido. Tira tudo da tinta mesmo, caralho. Conseguiu checar a moto? Mandei pra... É isso aí... Tira tudo da tinta mesmo. Ficar...